Gleice se formou em engenharia civil e atualmente faz uma pós-graduação para ganhar mais conhecimento na área. Mesmo pronta para ocupar o cargo de chefia numa obra, ainda enfrenta resistência. Eu mesmo me deparo com várias situações assim, tipo, nossa, você que é engenheira, tipo, parece que não é para mulher. Mas a gente mostra cada dia mais que isso mudou muito, né, que as mulheres estão se impondo mais, está investindo mais em estudo, então assim, isso mudou muito. Dados do IBGE mostram que mulheres se capacitam mais. Em 2019, 19,2% da população feminina em Goiás tinha nível superior completo, contra 13,3% da população masculina. E se 37,1% delas tem um ensino fundamental incompleto, entre eles a taxa é maior ainda, 42,6%. O analfabetismo também é maior entre os homens, 5,3%, enquanto entre as mulheres é de 4,9%. Mesmo assim, mulheres têm mais dificuldade de conseguir emprego. A gente tem uma taxa de desemprego aqui para o estado de Goiás de 8,8% para os homens e de 12,9% para as mulheres. Quando você olha só do ponto de vista das mulheres, as mulheres brancas tinham taxa de desemprego de 9,1% e as mulheres que se declararam pretas e partas de 15,1%. Então, essa segregação, ela acontece quando você faz a análise entre homens e entre mulheres e quando você faz a análise também somente entre mulheres, ela acontece do ponto de vista racial, do ponto de vista também etário. E tem ainda uma outra incoerência. Apesar de estudarem mais, as mulheres têm rendimento 25% menor do que homens em Goiás. A diferença salarial média foi de 506 reais. E aqui, só um terço dos cargos de chefia são ocupados por mulheres. Nesse quesito, houve um retrocesso, inclusive. Em 2018, mulheres ocupavam 38% dos cargos de liderança e agora 33%. Essa especialista em RH diz que homens são mais confiantes e se candidatam mais a postos de chefia. E sempre pedem salário maior do que as mulheres. Mas um outro fator pode explicar a nossa desvantagem. A maior desculpa que a gente escuta ainda é porque a mulher pode engravidar, a mulher tem que cuidar dos filhos. E isso apareceu também na pesquisa do IBGE. Na hora de selecionar, ela diz que tenta convencer os clientes de que não é o gênero, mas as habilidades comportamentais e profissionais que devem ser observadas. O modelo de seleção às cegas é uma tendência no mundo e pode equilibrar essa balança. A seleção às cegas, ela permite essa inclusão justamente porque ela deixa de avaliar questões de dados pessoais, endereço, sexo, qualquer coisa que possa identificar. E ela preza por avaliar somente as competências técnicas e comportamentais. Então, acaba sendo uma seleção mais justa.